Ao vivo, Selma Souza. A movimentação já é intensa nas rodoviárias de Aracaju. Muita gente vai pegar a estrada se sentindo ótimo, se sentindo ótima, pra passar o Réveillon em família, com amigos. Expectativa? 100 mil passageiros devem viajar. Selma, cê está aonde, minha amiga? Oi Mariana, boa noite mais uma vez a você, boa noite a todos. Nós estamos aqui no terminal rodoviário Luiz Garcia. A movimentação agora está um pouco mais tranquila. Muita gente já passou por aqui ao longo do dia, principalmente depois do almoço. Muita gente acabou saindo mais cedo do trabalho e já embarcou pra muitos. São diversos os destinos onde as pessoas vão curtir essa virada do ano com familiares ou também com amigos. Vamos tentar inclusive conversar com alguns desses passageiros. Boa noite amiga, nós estamos ao vivo no Cidade Alerta, está embarcando... Ela não quer falar, se mesmo ao vivo. Vamos tentar isso aqui, está indo pra onde, amigo? Eita minha gente, esse povo está tímido, viu? Quero ver se na noite do 31 vai estar tímido também, viu? Eu acho que não. Mas enfim, Mariana, são muitos os destinos onde essas pessoas vão embarcar pra essa virada do ano. Já tem ônibus ali se programando pra sair pra Laranjeiras, pra Riachuelo, né? Pra muitos destinos, como o Canadá de São Francisco também, de muitas pessoas aproveitam pra curtir o Rio São Francisco, né? Se refrescar nesse verão e como você falou, a expectativa é que 100 mil passageiros passem por aqui durante esses dias, né? Para garantir justamente a comodidade desses passageiros é que a frota reserva foi toda colocada à disposição da sociedade. São 648 ônibus intermunicipais à disposição desses viajantes, desses passageiros. Tudo isso pra garantir essa comodidade do público, pra garantir a segurança no trânsito também. E justamente pra orientar essas pessoas, pra evitar essas filas nesse período, a orientação que eles cumprem a passagem antecipada. Vamos ver se esse daqui fala comigo, Mariana. Boa noite, amiga. A gente tá ao vivo. Você tá indo pra onde? Eu tô indo pra Itapuranga da Ajuda, passar o final de ano com minha família. Chegou aqui que horas? Eu cheguei aqui exatamente agora mesmo. Já conseguiu ir mais? É, eu já... Conseguiu passar? Fali... Tipo, a fila é um pouco grande, mas uma hora a gente consegue, né? Passa todos os anos lá? Sim, eu geralmente passo a maior parte dos anos com minha família mesmo, em casa, assim. Não tem problema nenhum. A gente aproveita pra não gastar muito, né? Se a expectativa vem pra essa virada, como é que tá? Ah, descansar, né, do ano que a gente teve e comer aí o que sobrou no Natal, né? Porque às vezes tem sempre um chocolatinho ali, né? Uma diversãozinha. Uma boa comida de domingo, no geral. É uma virada de ano mais relax. Vai bem relax, assim mesmo, em casa, sem problema nenhum. Obrigada, amigo. Feliz ano novo pra você, tá? Pois é, Mariana. Muita gente aproveita pra descansar, mas tem outros também que chegam aqui em Aracaju, viu? Antes da gente entrar ao vivo, a gente observou muita gente desembarcando, né? Aproveitando aí pra curtir esse Réveillon na Orla de Atalai ou também, né, em casas de parentes, casas de praia. Opções são o que não... é o que não falta, principalmente com esse litoral extenso que a gente tem aqui no nosso estado. São muitas opções que as pessoas têm pra aproveitar esse Réveillon, que a gente deseja que seja um Réveillon tranquilo, um Réveillon de paz, em família, né? Com muita união, respeito mútuo. É isso que a gente espera. E deseja, claro, um 2024 ainda mais próspero, ainda mais cheio de saúde, de energia, pra que todo mundo fique se sentindo ótimo. Volto com você. Gostei, Selma. Tô com você e tô com o Vinho aqui na tela, os dois juntos. Tô com o Vinho aqui na tela.